O que é o Bruno Corraúz? Meu nome é Bruno Corraúz, sou secretário da Confederação Brasileira de Físico e Turismo. Sou profissional de Educação Física e atuo na área de Cinesiologia e Biomecânica como docente. Também na IFBB Academy, que são cursos presenciais e cursos à distância com certificação internacional. Conheci de 191 países, também da IFBB e atualmente também atuo como coach pessoal e profissional e na área de desenvolvimento de pessoas. O questionário é em cima de características de treinamento, para saber número de séries, número de repetições, no pré-contest, no oficisa. Em relação a patologias, se já sofreram alguma patologia com treinamento, que tipo de patologia é mais comum. Com treinamento, no mundo do físico e turismo. De uma forma geral, traçar esse perfil e saber se eles têm esse acompanhamento profissional durante a preparação para as competições. Junto com o questionário, nós estamos aferindo a pressão para saber, nesse momento, como se comporta a pressão do atleta com todas essas variações, tipo de treinamento, tipo de dieta, para olhar de uma forma bem geral a saúde do ponto de vista pressório. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho